Se fosse amor! E aí? Vou te falar a falta que cê faz Meu coração não vende mais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê via a página eu leio do livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já tô vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado O quê? Quem ama cuida pra pés É viver no lar Se fosse amor Você já teria me ligado Quem ama cuida pra pés É viver no lar do Eu já tô vacinado e livre de você foi o meu pior castigo Se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Quero ouvir Se fosse amor Você já teria me ligado O quê? É viver no lar do Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama cuida pra pés Quem ama cuida pra pés É viver no lar do Agora eu vou matar pra judiar Agora eu vou matar pra judiar Você já era bom Eu já tô legal Eu já tô Eu já tô Eu vou armá Eu já tô Eu já tô E eu já tô